Olá a todos, meu nome é Diogo e hoje eu quero mostrar um produto que eu comprei para a moto e eu tinha dúvidas sobre esse produto então vou fazer esse vídeo explicando um pouco o funcionamento e quem sabe vão se interessar também em ter na moto essa aqui é a minha Abross 2018 que saiu o modelo mais simples, uma por causa da cor que eu queria uma toda preta e a completa é muita cor, eu não gostei na verdade eu comprei pela internet, no mercado livre o carregador 12V para a moto ele possui dois, pode carregar pelo USB ali tem a chavinha desligou o carregamento pode ser até que o GPS dê o sinal que está carregando e pode usar um carregador veicular nessa saída 12V só prender no guidão eu fiz o teste de um celular carregando dos dois jeitos pelo USB carregou mais rápido tipo em 15 minutos ele carregou 15% do celular e pela 12V ele carregou 10% então ele carregou um pouco menos mas dois funciona perfeito sendo que a tomada é direta, a chave é só para o USB junto vem esse estojo para pôr o GPS também, só prender é bom também, cabe um celular que nem eu tenho o J7 que é tela 5.5 cabe perfeito pode ver que o GPS é menor está carregando primeiras impressões dessa tomada é muito boa como eu disse é poucos dias de uso então torcer que dura que não dê problema bom também dela vamos desligar aqui o carregador um pouco a tampa dela de boracha ela envolve totalmente então pode chover não tem perigo de estragar essa tomada muito simples só conecta e liga instalação ela vem com os dois fios sendo que o vermelho positivo preto negativo só os dois fios eu fiz a instalação aqui pelo guidão e fiz ela descer o fio aqui por baixo pelo cabo da embriagem que eu achei o mais fácil e aqui já pegou pelo chicote da moto e ele vai lá para dentro daí o fio vem até a bateria e tu conecta direto os cabos na própria bateria e está funcionando muito fácil tu instala em 15 minutos e está instalado se vocês quiserem pesquisar no mercado livre que vale a pena eu até tinha dúvida se vale a pena uma tomadinha se funciona bem mas até agora as primeiras impressões é muito boa a única coisa é que esse estojo ele não fica firme podem ver que ele mexe ele não tem o encaixe que trava aí se tu andando e pula muito ela acaba pulando aqui e sai do trilhozinho mas se eu vou ter que arrumar uma coisa para firmar melhor mas fora isso é ótimo muito bom carregar celular GPS o que tu precisar uma emergência sempre leva um cabo junto cabo USB eu achei melhor pelo USB de carregar é mais prático também mas isso vai de cada um diz que o certo dela também é tu instalar ela reta assim para a tampa quando está fechada vedar completamente a água se estiver meio deitado até a água pode entrar e estragar então vocês instalem assim também é muito bom era isso mas vou mostrar essa tomada eu acho que quem tiver interesse quem tem viagens e precisa carregar vale a pena vale a pena se usar essa tomada aqui tá bom abraço a todos e aí Obrigado.